Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, vou estar me despedindo do Moto G8 Play aqui pessoal, vou fazendo o último vídeo dele no canal por enquanto né? Vou estar trocando ele em um Moto G7 Play pra testar pra vocês, beleza? Olha, pessoal, o teste que eu vou estar fazendo hoje vai ser do PUBG e do Free Fire, beleza? Como vocês sabem pessoal, o Moto G8 Play, depois de jogar umas duas partidas no Ultra FPS alto, começa a travar pessoal. Eu creio que é porque o processador dele é MediaTek e ele esquenta, beleza? Eu creio que é por causa disso. E percebendo isso galera, eu resolvi fazer um teste jogando PUBG. Vou jogar PUBG um pouco né, uns 10, 20 minutos e depois vou pro Free Fire, beleza? Espero que goste do teste aí pessoal. Vou estar abrindo aqui o PUBG ó. Deixa só o pé aberto aqui ó. Esperar, recarregar de novo aqui. Está aí pessoal. Gostar? Pessoal, eu queria mostrar uma coisa aqui ó, do PUBG ó. Vocês que não conhecem muito, olha as recompensas que o PUBG dá pra você ó. Quando você pega ouro, você precisa jogar só, jogar 5 partidas no top 10, pra ganhar essa skin. Daí você pega a platina, você ganha essa máscara. Chegar aqui no diamante e ganha essa. Daí chegar no crack, que é o mestre no Free Fire né, ganha esse paraqueda. Daí se você chegar no conquistador, que é o desafiante, você ganha esse banzinho aqui. Pessoal, olha o meu perfil aqui, quer ver ó. Ali, eu joguei há muito tempo PUBG galera, pra vocês que não sabem ó. Jogo PUBG desde 2018, estão vendo aqui em cima né. Peguei crack aqui, que é a mesma cor de mestre. Daí depois peguei de novo na outra temporada, peguei mais uma vez. E depois daqui pra frente galera, eu fui pro Free Fire né. Felizmente abandonei o PUBG. Quer ver o inventário ó. Cadê meus paraquedas? Fica aqui é. Paraquedas. Estou mexendo aqui atrás aqui mesmo. Os paraquedas ficam. Fala se eu não estou perdidão galera. Aqui é os carros. Aqui os paraquedas ficam aqui ó. Eu tenho o paraquedas do crack né, que eu peguei na temporada. S6, tem da S4 e do S3. Todas as temporadas que você chegasse, crack você ganhava. Que era a mesma coisa do mestre né. No Free Fire você não ganha nada galera. Por isso que eu não pego mestre galera. Muita gente. Porque você joga tão bem e não pega mestre galera. Não ganha bosta nenhuma. Desculpa pelo termo, mas não ganha nada galera. Você perde só tempo e passa sua raiva com o hack lá. Por isso que eu não jogo galera. Se ganhasse pelo menos umas skins dessa aqui ó. Eu jogaria. Pegava mestre rapidinho. E assim então pessoal. Chega de enrolação. Bora lá. Vou estar jogando uma partida aqui. No mapa. Vincendi. Tem Erangel. Miramar. Vou jogar no mapa da neve. Solo. Terceira pessoa. Primeira. Vou deixar a terceira. Bora lá pessoal. Jogar uma partidazinha. Ah esqueci de mostrar o gráfico pra vocês. Ainda bem que não é igual Free Fire. Dá pra você. Mostrar dentro do jogo. Dá pra você alterar os gráficos. Só vou pegar um óleo. Passando dedo aqui. Que minha mão tá grudando. Pronto pessoal. Esse foi esse mapa que eu escolhi não galera. Foi o mapa do deserto. Do da neve. O gráfico que ele tá ó. Eu botei no máximo. O HD que ele suporta. HD. O HD. Vamos ver se ele vai esquentar. Daí. Quando ele esquentar. Vou lá no Free Fire. Colocar o Ultra. O HD. O HD. O HD. O HD. Do da neve galera. Que viagem é essa velho. Mas tá bom. Bora nesse mesmo. Que esse mapa aqui é mais pesado. É pessoal. Esse mapa aqui. Eu conheço cada canto mano. A gente tá caindo ali em Poliana. Cadê a cidade alagada? A cidade alagada é bem aqui eu acho. A gente tá caindo em Poliana. Mano eu gosto de cair. Não gostava de cair ali. É. Pelo visto eu não sei pular de paraquedas mais não no PUBG. Pelo visto eu não sei jogar para o PUBG mais galera. Olha onde eu caí. Olha eu querendo correr igual no Free Fire. Free Fire. Free Fire. Tem um bot aqui. Eu tô escutando o passo. É eu mesmo. O único bot que tem aqui é você Tech Noise. Opa achei uma arma nova aqui. Que eu nunca tinha visto não. Vambora, vambora. Poliana tá marcado lá tá. É galera. O desempenho tá top hein. Pra quem tá travando no Free Fire. Desempenho aqui. Deixa eu baixar. Desempenho aqui no G8. No PUBG. Que é um jogo muito pesado né galera. Tá incrível. Tá incrível. Pronto galera. Depois de umas meia hora jogando aí ó. Ele não quis esquentar galera. E eu tive que sair fora do quarto aqui né. Eu fui ali onde tem um sol ali. Onde pega sol lá fora né. Nesse exato momento ele tá 36 graus ó. Ele não quis esquentar aqui dentro do quarto não galera. Ó. Aqui atrás ele tá 36 também. 35. Não travou igual no Free Fire galera. Tá no HD. Ó lá. Enquanto o A20 tá 32. Tá vendo ó. Não testei uma noção. 31 graus. Pessoal. Ele não travou igual no Free Fire pessoal. Creio eu que o Free Fire tá com algum problema. Sei lá o que é mano. Não sei o que. Nós vamos lá pro Free Fire agora. Beleza pessoal. Vou estar fechando o jogo aqui ó. Dei fechei. Free Fire. Pronto galerinha. Já estamos aqui ó. No Free Fire agora ó. Está mostrando pra vocês a temperatura dele ó. 37 graus galera. Tá quente hein. Vamos ver se vai estar travando. Eu vou estar rodando Ultra, SPS alto e brilho. Sombra trava em todo o celular pessoal. Não vou nem ativar. Quem compra um G8, um G7. Vai rodar Ultra, SPS alto mesmo. Beleza? A gente tá botando galera. Acho que eu vou botar mata-mata em equipe. Melhor. Eu vou botar mata-mata em equipe. 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 O que é isso? Olha Vocês estão vendo, né, pessoal? Olha que bagaceira, mano Olha que bagaceira, mano Pronto, galera Eu queria mostrar isso aí pra vocês Aqui o Moto G8 Play Não rodando outra, beleza? Cuidado com esse aparelho se você for comprar aí Não sei se eu continuo ganhando em Play, galera Não sei se eu finalizo, olha